Aleluia 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 Se não encontrará um poder, não me engano. Eu venho para esse mundo, e com isso eu vou para você. Eu vou para o teu nome, meu nome é bem-vindo. Se não perderá tudo, se não perderá tudo. E se não encontrará o fogo, não me engano. Eu venho ao esse mundo em sito, e com isso eu vou a morte. E isso vai ser um nome, Deus te humildo. Deus te abençoe. Larga sua neta Tanto de barulhinha Larga sua neta Jesus E Jesus Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Я выйду, как золото, Бог, Ты знаешь, путь мой. Испытай меня, я выйду, как золото. Бог, Ты знаешь, путь мой. Испытай меня, я выйду, как золото. Бог, Ты знаешь, путь мой. Испытай меня, я выйду, как золото. Бог, Ты знаешь, путь мой. Испытай меня, я выйду, как золото. Бог, Ты знаешь, путь мой. Испытай меня, я выйду, как золото. Я выйду, как золото. Иисус. Я выйду, как золото. Я выйду, как золото. Я выйду, как золото. Иисус. Я выйду, как золото. Я выйду, как золото. Испытай меня, 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 я выйду, как золото. Eu venho como zolota, Deus, tu sabes, o caminho é meu. Eu venho como zolota, Deus, tu sabes, o caminho é meu. Eu venho como zolota, E se perderia tudo, E se vou perdão de novo, E se não encontraria o descanso, Eu não me engano. Eu venho como zolota, Eu venho como zolota, E se eu vou embora de novo. E se não encontraria o descanso, Eu venho como zolota, E se perderia tudo, e se vou perder o meu amor E se não encontraria o meu amor, não me engano E se eu chegaria em esse mundo, e se eu vou perder E se eu derrubo, e se eu derrubo o meu amor É um belozinho, eu vou perder tudo Se vou perder tudo, se não me derrubar Se não me derrubar, não me derrubar Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te dar um amor Deus te abençoe.